Tá tudo bem? Tá tudo sem! Não, não. Pelo sucesso que a rádio faz e pelo sucesso que a banda tá fazendo, eu acho que vocês conseguem fazer melhor, né? Tá tudo bem? Tá tudo sem! Muito bem! Dos paredões, da internet, tão arrebentando pra vocês na peça da Sem Alô! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!